E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar preposições em inglês. Preposições são aquelas palavrinhas que muitas vezes são palavrinhas pequenas, mas que estão presentes em todos os textos, os textos em inglês. As preposições, elas têm sentido geral, você pega uma preposição que tem um sentido geral, por exemplo, on, on quer dizer sobre, isso no geral. Mas on tem uma porção de outros sentidos específicos, dependendo do verbo, dependendo da frase que ela esteja sendo utilizada. Então nós temos que aprender também alguns destes sentidos específicos. E a partir destes sentidos específicos, nós conseguimos abstrair uma quantidade maior de sentidos. Tudo isso para que vocês consigam entender melhor os textos, tá ok? É importante nós olharmos sempre o texto. Essa preposição no texto quer dizer o quê? Porque separada, ela está lá no dicionário, bonitinho, quer dizer um monte de coisa. Você abre um dicionário com uma preposição simples, como por exemplo, on. Você vai ver uma porção de sentidos para on. Porém, é no texto que nós conseguimos descobrir qual é este sentido específico. Então eu preparei para vocês alguns exemplos com algumas preposições. A primeira preposição que nós vamos estudar é a preposição in. Dá uma olhadinha. The children are playing in the room. The children are playing in the room. As crianças estão brincando no quarto ou na sala. In the room quer dizer dentro. He will be here in a few minutes. He will be here in a few minutes. Ele estará aqui em alguns minutos. Ele estará aqui em alguns minutos. I met her in May. I met her in May. It was in 1999. It was in 1999. Eu a conheci em maio. Foi em 1999. Em maio em 1999. Mandy lives in Montreal. A city in Canada. Mandy mora em Montreal. Uma cidade no Canadá. In Montreal. Em Montreal. In Canada. No Canadá. Vocês viram então o uso da preposição in, que pode servir em primeiro lugar para dizer que uma coisa está dentro. In. In the room. Na sala, no quarto, dentro de quatro paredes. In the room. In também serve para falar de tempo. Eu falo in 1999. Em 1999. Em 2002. Em 2002. E assim por diante. Eu posso usar na frente de meses. In January. In February. In May. E assim por diante. Então, in eu posso usar para locais. E eu posso usar também para tempo. E é sempre uma ideia de que não está muito precisa, né? É um período grande de tempo. In 1999. Qualquer dia de 1999. In May. Em maio. Em qualquer dia de maio. Então, você tem o uso de in contido, dentro, mas não muito específico. Vamos ver agora a preposição on. The book is on the table. Nenhum curso de inglês é curso de inglês sem essa frase, não é? O livro está sobre a mesa. On quer dizer sobre. Nesta frase. His birthday is on Monday. O aniversário dele é na segunda. On Monday. Então, eu uso on na frente de dias da semana. He was born on March 21st, 1970. Ele nasceu no dia 21 de março de 1970. On March 21st. Então, eu também uso on para definir datas. E veja que em inglês, primeiro vem o mês, depois vem o dia. Budapest is on the Danube. Budapest is on the Danube. Então, Budapest fica às margens do Danúbio. O on funcionando aí para dizer as margens de um rio. Então, on não quer dizer que fica sobre o rio, neste caso, mas sim as margens de um rio. He's on a plane to London. Ele está num avião para Londres. Então, on a plane não quer dizer que ele está em cima do avião lá, sentadinho em cima do avião, enquanto o avião está voando. Não, não. Ele está dentro do avião, como passageiro. Então, eu uso on para falar de um passageiro, de um meio de transporte. On a plane, on a bus. Então, he's on a plane to London. You forgot the light on. Você esqueceu a luz ligada. You forgot the light on. Você esqueceu a luz ligada. On funcionando aí como ligado. É aquele botãozinho que você aperta nos painéis eletrônicos das máquinas, dos aparelhos eletrônicos, né? On, quer dizer também ligado. Perceberam aí o uso da preposição on? Então, on, além de que quer dizer sobre, ele serve também para datas. É uma preposição mais específica que o in. In é para períodos grandes de tempo. On para datas. E tem alguns usos específicos. Na margem de um rio, ou então como meio de transporte, ou na bus ou na plane. E ou então o on ligado. Perfeito? Vamos ver uma outra preposição. É uma preposição at. I'll see you tomorrow at 5 p.m. Te vejo amanhã às 5 da tarde. At, para as horas, não é isso? They live at 1.43 Johnson Street. Então, eles moram na Johnson Street, na rua Johnson, número 143. Então, quando eu dou o endereço exato, eu também posso usar o at. They're sitting at the table. Eles estão sentados à mesa. They're sitting at the table e não on the table. On the table seria sentado sobre a mesa. At the table, sentado à mesa. E vocês já devem ter visto também endereços eletrônicos. Olha aí. john.smith at provider.com. Então, john.smith, arroba. Esse arroba em inglês, eu pronuncio, eu digo at. Quer dizer, localizado num determinado provedor. Por isso que eu uso at em inglês. Então, johnsmith, num determinado provedor, arroba provedor, ponto com. Vocês viram aí, então, esse último exemplo, o arroba, at, perfeito? Que também é usada a preposição at em inglês. Mas a preposição é arroba em português. Esse at se traduz como arroba em português. Em inglês, esse at quer dizer que é localizado num determinado endereço eletrônico. At. Então, at é uma preposição mais precisa. Então, nós temos o in, que é totalmente impreciso. In, em qualquer ponto dentro de um lugar. On é um pouco mais preciso. Eu uso para datas, por exemplo. E o at, que é o mais preciso de todos. Então, lembre-se dessa escala. In, on, at. Tá ok? É menos preciso, mais ou menos preciso e mais preciso. Perfeito? Vamos ver mais uma preposição? É o by. The telephone was invented by Graham Bell. O telefone foi inventado por Graham Bell. We travel to Argentina by bus. Nós viajamos para a Argentina de ônibus. They will be back by August. Eles voltarão em agosto. O by, então, funciona como uma preposição para indicar a autoria. By Graham Bell. Por Graham Bell. By bus. De ônibus. Ou, então, uma ideia de tempo menos precisa. Tá ok? By August. By December. Lá por agosto. Lá por dezembro. Então, eu uso também esse by para tempo. Quando é bem preciso. Por volta de. Perfeito? Vamos ver mais algumas? Olhem lá. A preposição from. He comes from Brazil. Ele vem do Brasil. Indicando origem, procedência. We have classes from 7 a.m. on. Nós temos aulas a partir das 7 horas em diante. Então, vocês veem aí o on funcionando como em diante e o from dando ponto de partida. Read the book from page 11 to page 33. Leia o livro da página 11 até a página 33. O from, então, dá a ideia de procedência, de origem. From Brazil. Do Brasil. From 7 a.m. A partir das 7 horas. Perfeito? Vamos ver mais uma preposição. For. I haven't seen my friends for a long time. Não vejo meus amigos há muito tempo. Então, esse for dando a ideia de uma duração de tempo. For a long time. Há muito tempo. Could you do it for me, please? Você poderia fazer isso por mim? Por favor. Por mim. Para mim. We went to the supermarket for some milk. Nós fomos ao supermercado para algum leite. Ou seja, por algum leite. Para comprar uma determinada quantidade de leite. Com um determinado propósito. Aí eu uso for. Então, o for tem essa ideia de um determinado tempo. For a long time. Por um determinado tempo. For a few days. Por alguns dias. Ou então, o for tem a ideia de favorecimento. For me. Por mim. For you. Por você. Quer dizer, fazer alguma coisa por alguém. Para alguém. Ou então, com um determinado propósito. Com um determinado fim específico. I went to the supermarket for some milk. Eu fui até o supermercado para comprar leite. Com essa finalidade. Perfeito? Vamos ver a preposição of. At the end of a rainbow, there is a pot of gold. No fim de um arco-íris. De um arco-íris há um pote de ouro. Trecho aí de uma música. At the end of a rainbow, there is a pot of gold. No final de um arco-íris, há um pote de ouro. De. Então, é a preposição of. Flávio and Osvaldo are old friends of mine. Flávio e Osvaldo são velhos amigos de meu. Não. São velhos amigos meus. Uma construção muito frequente em inglês. Friends of mine. Amigos meus. Então, esse of quer dizer de of gold, de ouro. Of a rainbow, de um arco-íris. Ou então, o of tem essa construção muito particular. Of mine, meu, of yours, seu. Tá ok? Vamos ver mais uma preposição? Olhem lá. O rádio está desligado. Esse of é diferente do outro. Esse tem dois Fs e quer dizer aí, no caso, desligado. She fell off a horse. She fell off a horse. Ela caiu do cavalo. She fell off a horse. Dando a ideia de desconexão. Então, vocês perceberam que tem of com dois Fs e of com um F só. Os dois querem dizer de. Mas o of com dois Fs é da ideia de desconexão. Tem uma preposição também muito usada em inglês, que é o to. Olhem uns exemplos do to. He's going to Italy next week. Ele vai à Itália na semana que vem. He's going to Italy. Aí a ideia de movimento. This is the key to the door. Essa é a chave da porta. This is the key to the door. A chave da porta. Diferente do for, não é isso? Diferente do for, o to. Quer dizer para, mas ele tem a ideia de movimento. Enquanto o for tem a ideia de favorecimento. Será que acabaram as preposições? Ainda não. Vamos ver mais algumas. Olhem lá. Go up the street and turn right. Go up. Suba. Suba esta rua e vire à direita. The cars are going down the road. Os carros estão indo para baixo, ou seja, descendo a rua. Going down the road. Então vocês viram que o verbo go simplesmente indica movimento, ir. Mas no momento em que eu digo go up, subir. Go down, descer. Então a preposição pode servir também para completar o sentido de algum verbo. Vamos ver mais algumas preposições. My room is behind that door. Ou seja, meu quarto é atrás daquela porta. I'm not going out tonight because I'm out of money. I'm not going out tonight because I'm out of money. Eu não vou sair. Go out é sair. Então eu não vou sair hoje à noite. Porque estou out of money. Isso quer dizer sem dinheiro. Então out tem a ideia de fora. Então go out é sair. I'm going out. Eu estou saindo. Ou I'm not going out. Eu não vou sair. Agora o out junto com o of já quer dizer o quê? Out of money. Ou seja, sem dinheiro. Out of time. Sem tempo. E assim por diante. Tá ok? Vamos ver mais uma preposição? É a última agora. Through ou então through. Escrita da maneira original ou escrito com U somente. É uma grafia moderna da palavra through. Don't walk through that door. Não passe por aquela porta. Don't walk through that door. Não passe por aquela porta. Tá ok? Então quando vocês estiverem agora na frente de um drive through, vocês vão entender que é para você passar por dentro com o carro. Drive through. Tá ok? Essa que é a ideia. Perfeito. As palavras, as preposições estão sempre presentes nos textos. Bom, nós vimos alguns exemplos em separado. Mais adiante nós veremos um texto com essas preposições funcionando. Por hoje é só, pessoal. Memorizem algumas dessas preposições. É mais uma lista de vocabulário que vale a pena ser memorizada. Tá ok? Um grande abraço. Bye, bye.